Faz tempo que a gente vive junto mas tá separado Eu e você dormindo cada um pra um lado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você já não me olha mais daquele jeito Nem tudo que eu faço você vê defeito Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra que ficar fingindo se não dá Eu e você faz tempo que acabou Não vale chorar nem se arrepender Foi tudo sincero enquanto durou O que era verdade virou falsidade Perdeu o sentido e aí acabou Faz tempo que a gente vive junto mas tá separado Eu e você dormindo cada um pra um lado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você já não me olha mais daquele jeito Nem tudo que eu faço você vê defeito Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra que ficar fingindo se não dá Eu e você faz tempo que eu deixei de ser o seu amor Não vale chorar nem se arrepender Foi tudo sincero enquanto durou O que era verdade virou falsidade Perdeu o sentido e aí acabou Vem Vem Amém.